Lembra do antigo Gutenbeer? Ele passou por uma reformulação e agora passa a ser um espaço para eventos que comporta até 200 pessoas. Em parceria com a Andrea Camargo Gastronomia, você não precisa se preocupar com o buffet e as bebidas, pois elas estão inclusas assim que você aluga o espaço. O Guten, desde o ano passado, ele mudou a chave, agora é um espaço de evento lindo, e cabe aqui festas de casamento, 15 anos e qualquer outro tipo de festa que você possa imaginar, desde que a sua criatividade possa voar e você tenha um bom decorador, uma boa gastronomia como a minha e bons fornecedores como tem aqui nesse evento. Então, se prepara, vem conhecer, vai ter uma semana aí de showroom e eventos acontecendo aqui dentro da casa. O nosso espaço oferece uma comodidade, está bem localizado na cidade, temos uma vista maravilhosa do banhado e a gente ficou num espaço bem amplo. Entre os dias 25 e 6 de fevereiro, das 13h às 19h, o Guten está com um showroom gratuito, reunindo diversos profissionais do ramo de festas em um só lugar. Tchau, 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 tchau.